Oi gente, estou passando aqui para te desejar um feliz dia dos pais, que maravilha! Que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua vida através desta mensagem que eu quero deixar através de uma canção ao seu coração. Vamos lá? Eu me lembro Quando eu era tão pequeno Rependente De ti Em teus braços Encontrava o meu refúgio Era tudo pra mim Mas eu cresci E as minhas vontades Me afastaram Estou aqui Como um filho arrependido Eu quero ouvir a sua voz Outra vez Oh Pai Se preciso abro mão das lindas vestes Eu abro mão do anel O que tu me deste Só pra te abraçar Outra vez Oh Pai Não há Não há nada neste mundo Que se compare a ti Um minuto em tua presença É tudo pra mim O Pai O Pai O Pai O Pai O Pai Se preciso O Pai O Pai Porque hoje Porque hoje eu não tenho mais Porque hoje eu não tenho mais do meu Pai E neste dia eu quero falar pra você uma coisa Em João capítulo 14 Versículo de número 8 Felipe chega pra Jesus e diz Senhor Mestre Mostra-nos o Pai Jesus olha pra Felipe e diz Felipe você tem andado comigo há tanto tempo E você ainda não conhece o Pai Quem me vê e quem crê em mim Também vê o Pai Essa é a grande verdade que nós precisamos descobrir diariamente na nossa vida Talvez você não tenha mais hoje o teu Pai biológico vivo Mas Deus está dizendo pra você neste dia Conheça Cristo Que através dele você conhecerá o Pai Pensa nisso Feliz dia dos pais A todos os inscritos no canal Arte com Fogo Eu tenho prazer de dizer Que sou o Pai De três filhos maravilhosos O Paulo A Paula E o Emanuel Tenho uma Nora abençoada Com a minha esposa Cristina Essa é a minha família Nós desejamos pra você através deste vídeo Feliz dia dos pais Deus te abençoe Deus te abençoe Ó Pai Se preciso abro mão Das lindas vestes Abro mão Do anel Que tu me deste Pra te abraçar Outra vez Eu daria tudo pra ter o meu Pai novamente comigo Ó Pai Não há nada neste mundo Que se compare a ti Um minuto em tua presença É tudo pra mim O pai e eu Beijão pra você que é pai